Feira vive, anda, corre, avança, feira dança, vibra, canta, encanta, feira planta, colhe, cuida, acolhe, feira cresce, 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 aparece, feira muda, pula, brinca, renova, feira pinta, borda, forma, transforma, feira nasce, todo dia. Feira ama, aceita, abraça, respeita, feira erra, aprende, levanta e supera, feira acerta, melhora, conquista, ri e chora, feira ouve, cria, investe, acredita, feira segue em frente com você. E aí